Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa, pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, tô na lanterna Dos afogados, tô te esperando Vê se não vai demorar Acabar a noite longa, pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, tô na lanterna Dos afogados, tô te esperando E são tantas marcas que já fazem parte E são tantas marcas que já fazem parte E são tantas marcas que já fazem parte Tô na lanterna dos afogados Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixa Aham E quando eu estiver triste Simplesmente me atrace E quando eu estiver louco E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco E quando eu estiver louco Sutilmente se afaste É, mas quando eu estiver morto Subico que não me mate, não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Quando eu estiver louco Simplesmente me abraça Quando eu estiver louco Quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste Mas quando eu estiver louco Mas quando eu estiver louco Mas quando eu estiver louco Suplico que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe 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 em ti És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos E pareceres contínu Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saindo Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirnos Tempo, 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 tempo No outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto, tempo, 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 tempo Portanto, peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento e o pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro, janeiro Até o mundo acabar 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 De janeiro a janeiro Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Virar tô é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem me ver comigo O seu colo é o meu amigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar melodias pra gente dançar A benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir a dor é bom demais Olhar pro céu sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo que foi feito só fizemos juntos Porque você ouviu a minha E eu a sua voz Tudo que dissemos sempre teve efeito Mas sobra um outro aspecto Um braço do direito É a busca do desejo sem culpa Protegem as flores, seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abrir Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após tudo esse tempo que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo que enfrentamos sempre demos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores, seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abrir Quando se abrir Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Mas não consigo dormir São as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem um ar De que cor O que está acontecendo? O mundo está ao contrário O mundo está ao contrário E ninguém Me reparou O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou São dois cílios em pleno ar Atrás do filho vem o pai O avô como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões de vezes sem uma folha O que você está fazendo? Com ele caia o lenço do Senhor Morre a lua porque longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vidrão Que eu trocaria a eternidade por essa noite O que está amanhecendo? Peço contrário ver o sol Se for O que está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios quando você se for Ei! Vem nesse mundo faz o que é nadurar Dura semente dura o futuro amor Vou a chuva pra você secar Pelo sumido das suas asas você me falou O que você está dizendo? 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 O que que você está fazendo assim? O que você está fazendo assim? Está fazendo assim? Desde que você chegou O meu coração se abriu Eu não sinto mais calor Não sinto nem mais frio E o que os olhos não veem O coração crescente Mesmo na saudade Você não vai ficar ausente, não Não, 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 não Não, não, não Você tem que ser assim E cada beijo seu Em cada estrela no céu Em cada flor no campo Em cada letra no papel E a cor dos seus olhos E os seus cabelos Não posso tocá-los mais Não vou esquecá-los, não Não, 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 não O que é que está fazendo assim? Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é que está fazendo assim? Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignoro eu te conheço Quando eu salvo ou quando faço frio Não, 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 não No outro plano te devoraria É tal Caetano, a Leona, a Luz de Cap É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Vez a viola que já fez os dinossauros Sem pesar em nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar do assuridão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero nada de ver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero nada de ver Pra esperar, esperar e devorar você Eu quero o medo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Eu quero o medo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Teus sinais Vem confundindo a cabeça aos pés Mas pro medo eu te devoro Teu olhar, não me diga exato quem tu és Mas assim eu te devoro Eu te devoraria qualquer preço Quando eu te ignoro eu te conheço Quando chove é quando fácil É um milagre, não me diga exato quem tu és É um milagre, não me diga exato quem tu és É um milagre, não me diga exato quem tu és E te ver, não me diga exato quem tu és E te ver, não me diga exato quem tu és E te ver, não me diga exato quem tu és É um milagre, não me diga exato quem tu és É um milagre, não me diga exato quem tu és É um milagre, não me diga exato quem tu és E te ver, não me diga exato quem tu és Nada sei dessa vida Sigo sem saber Nunca soube, nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Tô errada Enquanto o tempo me deixar Errada Enquanto o tempo me deixar Já nascei Desembar Entrado sem saber De seus peixes De seus peixes Suas pernas De seu não respirar Nesse mar Nesse mar Em segundos Insisto em ir alfagar Nesse mar Em segundos Mas é só Mas é só pra me afogar Sou errada Sou errada Sou errada Sempre na estrada Sempre na estrada Sempre no instante Sempre no instante Tô errada Enquanto o tempo me deixar Passar Errada Enquanto o tempo me deixar Desembar Tanto por aí Querendo te encontrar Em cada esquina Para em cada olhar Eu deixo a tristeza Trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor Pra sempre viva Nem a dádiva Quero poder jurar Que essa paixão Jamais será Palavras Apenas Palavras Pequenas Palavras 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 Tanto por aí Querendo te encontrar Em cada esquina Para em cada olhar Eu deixo a tristeza E trago a esperança Em seu lugar Que o nosso amor Que o nosso amor Pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Quero poder jurar Que essa paixão Jamais será Palavras Apenas Palavras Palavras Pequenas Palavras 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 Momentos Palavras 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 Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé Amarelo, azul e branco Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Você de mim Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Eu vim pra te mostrar Da força que eu tenho guardado O peito tá escancarado E não tem medo Não tem medo Eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império É minha proteção O meu caminho é novo Mas meu povo não Meu coração de fogo Vem coração O meu país O meu caminho é novo Mas meu povo não O norte é minha seta O meu eixo A minha raiz E quando eu canto Quando eu grito Quando eu espalho Eu conto a minha história Eu não sei Eu não sei Não sei Não sei Não sei diferenciar Você de mim Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Você de mim Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Vocês ajudam, tá? Eu poderia acordar Sem teu olhar de sono Sem teu lábio Que é dono Mas eu não quero Eu não quero Eu poderia encantar Qualquer outro par de ouvidos Não te ter mais aqui comigo Mas eu não quero Eu não quero Poderia imaginar Ou até acostumar O meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui Cabe um sim Mas não Porque eu te amo E não consigo me ver Sem ser teu amor por anos Não é acaso É só amor Não existe engano Que me carregue Que me carregue Eu poderia nem ligar Mas não Eu não quero Poderia Poderia me ligar Ou até acostumar Porque eu te amo E não consigo E não consigo me ver Sem ser teu amor por anos Não é acaso Não é acaso Tanta pauta Tanta pauta, tanta fome Tanta pressa, tanta, tanta Tanta pauta, tanta, tanta Tanta coisa em que aqui Cabe um sim Mas não Rio Porque eu te amo Se ama sempre E se sente Eu amo Não é acaso É só amor Não existe engano Que me carrega Onde Nós vamos Nosso teu bem Teu cheiro Só o bem Tua boca Só o bem Me tem Põe os meus olhos Em você Se você Está Dona dos meus olhos É você Avião no ar Um dia Pra esses olhos Sem te ver É como chão No mar Liga o rádio A pilha A TV Só pra você Escutar A nova música Que eu fiz agora Lá fora Rua vazia Chora Pois meus olhos Vidram ao te ver São dois fãs Um par Pus nos olhos Vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos Para anoitecer É só você Se afastar Pintar 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 os lábios Para escrever A sua boca E minha E a nossa música Eu fiz agora Lá fora Lua Irradia Glória E eu Te chamo Eu te peço Vem Diga que você me quer Porque eu te quero Também Lua Glória Faço as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Cartazes te procurando Aeronaves seguem pulsando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca lá fora E eu vou guiando E eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também E eu te chamo E eu berro, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também E eu te chamo Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta A falta é a morte da esperança Como o dia em que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é a vida Que a vida é mesmo Coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Onde andei Onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco Quase nada É que deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah, 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 ah Ah, ah, ah Uh, ah, ah, ah Uh, 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 uh Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em um você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Desejo que você tenha a quem amar Desejo que você tenha a quem amar Eu desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Não sei porque você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu como fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Para, para, para Gostava tanto de você Para, para, para Gostava tanto de você Para, para, para Gostava tanto de você Para, para, para Gostava tanto Não sei por que você Gostava tanto de você De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teu doce ajeita Que dorme sereno No serem do sonho De onde é que salta 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 Na terra Na terra Na terra Na terra nascem flores A tua voz Movistava tanto de você De onde é que salta Que passa na fazenda É seu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Forro que queima na memória E acende os corações Se sinto os teus pés Na terra nascem flores A tua voz macia marca as dores E espalha cores vivas pelo ar Assim dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão filhos Vem da vida onde o sol se tenta De onde é que são Dessa voz tão bizonha Dorme serena No sereno e sonha Dorme serena e sonha Ela une todas as cores Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Uma em dois caminhos Uma em dois caminhos Num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Ela só precisa existir Pra me completar Ela só precisa existir Pra me completar Ela une o mar Ela une o mar Ela une o mar Ela só precisa existir Pra me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Pra me completar Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira a parte de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravesso num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver e tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Despreocupo com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é o que? A gente é o que? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Algo parecido Algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é o que? A gente é parecido 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 Se inscreva no canal Não é preciso apagar a luz Eu fecho os olhos, tudo bem No caleidoscópio sem lógica Eu quase posso ouvir a sua voz E sinto sua mão a me guiar Pela noite a caminho de casa Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Vai chamar meu amor, não te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de dormir Nesse nosso relógio, Senhor Se tudo tem que terminar assim Se tudo tem que terminar assim Que o tempo seja até o fim Pra gente não ter nunca mais Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Vai chamar meu amor, não te escutar Me pedindo pra apagar a luz Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de dormir Nesse nosso relógio, Senhor Se tudo tem que terminar assim Que o tempo seja até o fim Pra gente não ter nunca, nunca mais Que terminar Cara que pensa em você toda hora E conta o segundo se você tem que terminar E conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Esparra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperar por toda mulher Por você lincar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você do seu jeito E depois do amor Você se deita em seu peito Te acaricinho os cabelos Te falar de amor Te falar outras coisas Se causa calor De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo E pra você Quem enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera Sorrindo Quebre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta E reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Diz-se em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Ainda brigou comigo Diz-se em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao teu lado Não estou ao teu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo você Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Se é você Se é intuição Se é intuição Se é intuição Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui, longe de tudo Meus sonhos vão te buscar Volta pra mim, vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá 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 La, 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 la La, la, la Esqueci Mas eu prometo Não esqueço mais Não sei o que passou Não sei por que Eu não podia me esquecer Eu errei Eu deveria ter lembrado Eu sei Não sei o que dizer Não foi por querer Somente esqueci Perdoa Que é mágoa, mágoa o peito Amor, me perdoa Eu faço o que quiser Amor, me perdoa Que é mágoa, mágoa o peito Amor, me perdoa Me diga logo O que é que eu faço Pra onde eu devo ir E não se engane Ainda te amo Quero te ver feliz Esqueci Mas eu prometo Não esqueço mais Não sei o que passou Não sei por que Eu não podia me esquecer Não Eu errei Eu deveria ter lembrado Eu sei Não sei o que dizer Não foi por querer Somente esqueci Perdoa Que é mágoa, mágoa o peito Amor, me perdoa Eu faço o que quiser Amor, me perdoa Que é mágoa, mágoa o peito Amor, me perdoa Amor, me perdoa Que é mágoa, mágoa o peito Amor, me perdoa Eu faço o que quiser Amor, me perdoa Me perdoa Me perdoa Tu É trevo de quatro folhas É manhã de domingo atoa Conversar e boar Pedaço de sonho Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Caso se decidi bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro Que eu juro Afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Pra cá Pembuas Gitu Tu 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 É trevo É trevo de quatro folhas É manhã de domingo atoa Conversar e boar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Caso se decidi bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro Afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá Pra lá Pra cá Quando Aqui Tu Estou Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar É trevo de quatro folhas 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 É... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.